Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Mas, porque, na verdade, a minha primeira oportunidade de conhecer um estrelão do Mo, que foi sempre o meu ídolo de infância, foi o Chico Anísio, né? Aham. Chico Anísio. E aí, quando eu conheci o Chico, aí eu colei no Chico. Mas aí eu fui pro Rio com 17 anos de idade. Você é natural de São Paulo, João. Natural de São Paulo. Nasci ali na Zona Norte de São Paulo, Parada Inglesa, Tucuruvia. Eu jurava que você era carioca, olha que nóia. Eu jurava que o João era carioca. É porque eu fui pro Rio muito cedo, né? Eu jurava que você era carioca. Eu já falei muitos anos. Eu jurava que o João Cléber é carioca. Mas você foi pra trampar? Pra trampar, pra trampar. Eu fui à procura. Um molequinho. É, eu fui à procura do meu sonho, né? Com 17 anos. E porque na época só tinha TV Globo e TV Tupi. TV Tupi fechando, né? Então, pô. Então, você... Pra onde que eu vou, lógico. Pra onde eu vou. E aí eu fui, peguei dinheiro emprestado lá com a minha irmã, sem minha mãe saber e fui pro Rio de Janeiro. Caralho, que louco, irmão. Só que eu cheguei lá, tudo fechado. Janeiro, pro Rio de Janeiro. Janeiro. Rio de Janeiro. Em janeiro. Ah, cudeu. Carlos, 52 graus. Porra, aí eu fui ali na Pacheco Leão, que era embaixo. Tem a Lopes Quinte e a Pacheco Leão, onde fica a Globo, lembra? Sei, sei. E aí, quando eu cheguei lá embaixo, falei pro porteiro que eu queria conversar com o Chico Anísio. O cara riu da minha cara. Porra, esse moleque tá de gozação. Primeiro que eu falei que eu era humorista e queria conversar com o Chico Anísio. Aí ele falou, pô, primeiro, o Chico não fica aqui e não ficava mesmo. E em segunda, janeiro, os caras só voltavam a trabalhar final de março. Pô, como é que eu vou voltar? Aí continuei no Rio. Fiquei no Rio. E fazendo o que pra sustentar? Não, aí que tá. Se prostituindo, né? Se prostituindo, né? Se prostituindo, né? Porra, cara, o... O João deu palma no Rio. Foi pra Gababana. Foi pra Gababana. Fiquei ali na sequela, calma. Não, Prado Júnior. Prado Júnior. Prado Júnior. Prado Júnior, eu acho que não sei de panela. A turma comia o João Cléber. Foi pra Gababana. A Prado Júnior era quente o negócio. Prado Júnior era bom. Que sacanagem. Não, mas a Prado Júnior... A Prado Júnior era brincando. Siqueira Campo. Agora tu conhece Siqueira Campo também, né? Conhece. Tô vendo. Tô vendo já. Era o que? Os trocos, né? Era o troco. Era o troco, a Siqueira. Não era o salário, era o troco. Era o troco. É, caralho. A Miami vira... Caralho, velho. Pra hoje, agora virou aposentadoria, né, meu? É, meu Deus. Mas o Prado Júnior era muito agitado. E tinha... Você lembra do Cervantes? Lembro. Todo mundo parava de madrugada pra comer um sanduíche na Cervantes, que era um sanduíche que tinha presunto, queijo, abacaxi e tender. Tudo junto. Era uma coisa de... Lotava aquilo. Ou ia pra... Ou ia pro baixo Leblon, né? Ali na pizzaria que tinha, que nem existe. Braseiro da Gávea. Ah, isso mesmo. Lembra disso aí? Braseirão da Gávea, que tem isso? Tinha o Braseirão da Gávea e tinha a pizzaria Guanabara. É. É, meu. Então... E esse tempo que você esperou, o que você fez? Ah, eu fiquei... Porque você tava com o dinheiro emprestado a tua irmã, caralho. Minha irmã, mas muito pouco. Então... Aí, de favor. Aí o pessoal da lanchonete me ajudou, o pessoal da lanchonete me deu... Me dava lanche, eu trocava de roupa lá no final da casa do camarada lá, entendeu? Tinha um corredor enorme lá da casa desse pessoal da lanchonete. Porque é o seguinte, eu era muito garoto, muito menino e com cara de criança mesmo. Tinha cara de criança. Sim. Eu com 17 anos, eu tinha cara de criança, cabeludinho, tal, magrinho. Então, os caras... Ao mesmo tempo que eles achavam que eu poderia conseguir alguma coisa, mas era quase que impossível, impossível você fazer alguma coisa na Globo, ainda mais com 17 anos, a não ser fazer uma pontinha novela e figurante de novela. Olha lá. Mas isso, eu recebi várias vezes, oportunidade para ser figurante de novela, mas nunca quis. Eu falei, o meu negócio é humor. E eu queria ser redator, não queria ser humorista, eu só queria escrever. Ah, você não queria parecer? Não, não. Só queria escrever. Você colocar o microfone mais próximo à boca. Isso. Eu só queria escrever. Entendi. Não queria aparecer. Entendi. E aí, o que? Diferente do Tom que queria aparecer. Aparecer. Que ele fez a mesma coisa que você, ele ia para a porta da Globo. Exatamente, a vida de todo mundo, né? É igual, impressionante, cara. Eu lembro do dia que o Tom foi conhecer o Chico Anísio. Foi um jogo de futebol com o Zico. Ele falou aqui. É isso? É isso. Perfeito. O Zico fez um jogo de futebol. E o Fagner, né? E o Fagner trouxe o Tom. O Tom já tinha desistido. Aí eu falei, não, não vai embora para o Ceará, antes eu te apresentar o Chico. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí ele trouxe o Tom, num jogo de futebol de final de ano, o Zico sempre fazia lá todo ano. Faz ainda, né? Só que naquela época era em Quintino, né? E aí, aí veio o Tom e tal. O Chico foi também. Aí o Fagner apresentou o Tom Cavalcante para o Chico Anísio. E aí o Chico falou, passa lá e tudo bem. Isso. Agora, o destino das pessoas estão traçadas. Porque é o seguinte, o Tom teve a grande... Além do talento que o Tom é um talento, né? Mas foi justamente, calhou, como dizem os futuros que calhou, que o Chico perdeu o menino lá que fazia o mineiro lá, o... Babacena. É, como é que é o nome? Não, não era o Babacena. Ô Jesus. O Pedro Bismarck. O Pedro Bismarck, que ele fazia o Neuza Capitinha. O Gui imita, Neuza Capitinha. O Neuza Capitinha. E o Pedro Bismarck. Pedro Bismarck. E o Pedro Bismarck assinou um contrato com a SBT. Foi pra Praça É Nossa. E o Chico ficou... E o grande sucesso daquele momento era o... O Neuza Capitinha. Só o Iguel. É, só o Iguel. Ele e o Rogério, né? Que fazia o... O Rolando Lero. Eram os dois que bombavam ali naquela época. E ficou... Aí, o personagem do Tom Cavalcante não chamava Canabrava. Não era Canabrava. Era um outro nome. O personagem era do Tom. Mas o nome era outro. Era um bebum com outro nome. Aí o Tom Cavalcante... Aí o Chico, fera, gênio. Falou, não. O personagem tem que chamar Canabrava, né? Aí, pô, o Tom no primeiro dia já pumba. Já bombou. Aí foi e falou, pô, surgiu a oportunidade. Ficou e dali o Tom foi embora. Mas você estava nessa época na redação? Você já escrevia? Não, não, não. Essa época... Não. Ali, quando o Tom começou na Globo ali com o Chico, eu já fazia coisas maiores na Globo do que só a redação. Na redação eu comecei no início, trabalhei na redação do Planeta dos Homens, final do Planeta. Mas você acabou não contando como é que você conheceu o Chico e começou mesmo. Como é que você entrou? Na Globo? Como é que você entrou na Globo, mano? Você ficou lá no Rio e como é que você entrou na Globo? Aí que tá. O Chico... Na verdade, o Chico, quando eu conheci, foi na Jovem Pan. Me pediu pra... Eu falava, Chico, eu gosto de escrever e tal, 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 tal. Ele falou, então um dia passa lá na Globo e me apresenta. Aquele tipo, passa lá, né? Tudo bem. Só que eu fui. Ele não acreditou e eu fui. Entendeu? É, passa lá. Esse cara não vai nunca, né? Imagina quantos caras não maliaram o Chico Anísio. Coitado, Chico Anísio. Coitado, então. Puta que pariu. Mas eu fui. E fui e não saí de lá. Só que, na primeira, eu não acabei conhecendo o Chico ainda ali. Quer dizer, conheci o Chico na Jovem Pan e tal. Mas na Globo... Rapidinho. Na Globo, eu acabei conhecendo, foi o Agildo. Agildo. O Agildo. E aí, por causa daquela apresentação que eu tinha feito com a Mauri e me falou... Aí eu vi o Agildo passando e falei, pô, Agildo, tal. Eu falei, pô, vou te apresentar pro Paulo Araújo, que era o diretor. Mas antes disso, ninguém me apresentava nada. Aí, pô, como é que eu vou entrar aqui na Globo? Aí, uma história que eu até já contei. Foi o seguinte. Olha, porque aí me falaram, quem manda aqui é o Boni. Falei, pô, Boni? Quem é Boni? Pô, garoto, não é Boni? Você não sabe quem é Boni. Só do meio artístico que sabia, na época, quem era Boni. Quem conhecia, sim. Aí ele falou, ó, o Boni tem um carro tal, 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 tal. Aí eu peguei... Quando o Boni saiu do estacionamento... Escação muito louco, velho. Grupo. Pá, colhei no Boni. Fiquei na frente. Não me joguei no carro, fiquei na frente. Ele, pô, 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 porra, garoto, tá maluco, pô, porra. Esse moleque, porra, tem... E tava o Borjalo. Aí eu falei, pô, seu Boni, eu preciso de uma oportunidade disso, tal, tal. Porra, pô, Borjalo, pega esse moleque aí, tal. Bom, resumindo. Aí o Borjalo era o diretor artístico da Globo naquela época. Falei, o que você quer? Eu sei escrever, gosto de escrever, quero escrever, tal, tal. Aí acontece a história que eu contei pra você. Falei com o Chico, tal. Isso ajuda também, mas nada. Bom, aí o Agildo falou que ia me apresentar o Paulo Araújo pra fazer o morro. Por que que eu vou apresentar o Paulo Araújo? O Paulo Araújo vai apresentar pra você. É isso mesmo. O Agildo é isso mesmo. Por que que eu ia apresentar o Paulo Araújo pra você, meu? O Paulo Araújo é isso mesmo. O Agildo é isso mesmo. E era um cara fabuloso. Boa, top. E aí ele me apresentou. Aí eu comecei a escrever. Ele viu que eu escrevi. Ele me mandou pro pessoal de redação do Planeta dos Homens. Que foi o último ano do Planeta, né? Eu adorava esse programa. Exatamente. Não é que tinha umas máscaras daquele macaco? Esse do macaco, é. Era o Pessine. Pessine e o Costinha. Não, o Costinha não trabalhava. Ah, mas ele fez Planeta dos Homens? Não, não fez. Ele fez na segunda parte do Planeta, quando virou os domingos. Ah, caramba. Ele fez Balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Ah, então fez confusão. E aí o seguinte, o Planeta dos Homens era o Jô, os protagonistas eram o Jô, a Gildo e o Silvino, né? Aí o Jô... Time ruim. Merda. Não, e os atores que trabalhavam, no Léo Maia. Só o gênio. A Xuxa e a Luísa Brunet eram figurantes do programa. Caraca, é mesmo? É, figurantes. Xuxa e Luísa Brunet. As mulheres que passavam ali por trás. Porra. Cláudia Raia começou assim também, né? Cláudia Raia já foi no Vivo Gordo. Olha o figurante, velho. No Vivo Gordo. Porra. E a Cláudia Raia começou fazendo um quadro já com o Jô, porque o Jô a conheceu num musical que ela tinha, que ela tava fazendo, Call of Lines, né? E aí ele foi ver o show, gostou, levou ela pra fazer esse quadro com ele. Isso já no Vivo Gordo. Bom, e aí o Jô plenteou a Globo um programa só dele, que foi o Vivo Gordo. Eu queria um programa só pra mim. Vocês não me dão a oportunidade? Eu preciso dar um programa. E foi uma polêmica na época, porque aí o que que aconteceu? O Paulo Araújo parou de dirigir o Planeta. O César Thirier foi dirigir o Jô, o Vivo Gordo. O César Thirier. O César Thirier. O filho da, sei, da Caracateca. Tô na Carreira. Tô na Carreira. Tô na Carreira. Ele morreu também ano passado. Faleceu, infelizmente. Faleceu. Um cara talentosíssimo. Puta diretor também. Ator, fantástico. E aí, o César Thirier, e aí quem foi dirigir o programa do Planeta dos Homens? Que aí foi pros domingos à tarde, com a Gildo, com o Silvino, né? Foi onde eu tive a oportunidade mesmo pra escrever. Foi o Lúcio Mauro. Lúcio Mauro. Foi dirigir o programa. Porra, Lúcio Mauro. O cara de areia mijada. É. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.